Oi, cara de boi! Depois de vários vídeos postando foto do pôr do sol, no dia que eu resolvo gravar um vlog pro YouTube, chove, né? Coisa boa, tava precisando. Antigamente eu não gostava desses dias, mas hoje eu gosto. Quem não gosta é o Dobby, que fica sem passeio. Relaxa, amigão, já encomendei capa de chuva e botinhas pra você, tá? Logo que eu acordo, eu já vou acendendo todas as luzes. No começo dá um susto. Então eu prendo meu cabelo e vou começar a fazer uma skincare. Eu comprei esse kit que vem com as partes da mão também, porque antes eu ia lavar o rosto e escorria pro braço. Eu vou começar com o Serum, que é o mais levinho de penetrar. Depois eu aplico um Serum no olho também. Esse é bem legal, porque a pontinha é de metal, então ela dá aquela geladinha e já ajuda a massagear. Vitamina C, porque eu não vou passar protetor solar, já que não tem muito sol, e a Vitamina C ajuda a proteger também. Esse Serum é pra cravos, então eu aplico só ali na região do nariz. Economizar, né? Vocês viram o tamanho daquele potinho? E falando em economizar, já tá na hora de repor o meu hidratante preferido, que é esse da Seravê. Reparem que eu passo camadas bem fininhas. Já que são várias, né? Não tem porquê passar um montão. E aí eu já vou fazer uma maquiagem básica. Sério, é coisa de 10 minutos. E faz muita diferença. Eu começo com um primer pra tampar meus poros e pra fazer minha maquiagem durar mais. Esse é da Chiclan. Agora eu vou pegar um corretivo e eu não vou usar a base. Se eu quero uma maquiagem mais pesada, eu faço no decorrer do dia. Agora eu só quero tirar a cara de sono. Eu marco ali só a parte da olheira e do canto do olho pra dar aquela levantada, embaixo da boca e onde tem marquinhas. Também dou uma iluminada no meio da testa e venho espalhando com a esponja úmida. Blush cremoso é da Chiclan também. Uh! Uh! Agora eu vou selar, né? Porque senão, daqui meia hora vai estar oleoso minha pele. Tô preferindo pó compacto, viu? Eu gosto do pó solto, mas ele faz muita sujeira, Deus me livre. Aquela penteadinha na sobrancelha. Vou dar uma preenchidinha também, porque eu tô deixando ela crescer pra mudar o formato. Me lembrei que esqueci de escovar os dentes. Hidratante labial. Não dá pra esquecer dessa parte, ainda mais agora que esfriou, senão vai começar a descascar tudo. Máscara de cílios. E vamos dar um jeito nesse cabelo. Hoje ele acordou meio rebelde, eu dormi com ele molhado. Ele tá brilhante, mas ele tem muitas partes quebradas por causa do recente corte químico que eu sofri quando eu tava com o cabelo cordeirosa. Às vezes eu faço penteados, inclusive no meu Instagram tem vários tutoriais, mas hoje eu tô com muita preguiça. Então hoje eu vou simplesmente dividir meu cabelo bem certinho no meio, passar uma pomada e pentear ele bem pra trás. Eu fico clean, fico bem curtada e não tenho muito trabalho. Geralmente no café da manhã eu faço alguma coisa, uma tapioca, um omelete, mas hoje a Ju acordou mais cedo e picou frutas pra mim. Quer dizer, que o isso. O café da manhã é muito importante, a gente não perde por nada. É o momento que a gente compartilha com o que a gente sonhou, se a gente dormiu bem, se a gente tá com alguma dor, se a gente tá com alguma ansiedade, preocupação, a gente se anima pro dia. Também é o momento que compartilhamos os TikToks e Reels que a gente salvou no celular e também trocamos ideias sobre vídeos pra gravar e tudo mais. É meio que o horário onde a gente se encontra, sabe? Porque antes era um problema eu gostar de acordar bem mais cedo e a Ju gostar de dormir até um pouquinho mais tarde. Mas com o tempo a gente percebeu que tudo bem, porque eu podia acordar mais cedo, fazer todas as coisas que eu queria fazer e a gente se encontrava no café da manhã. Então a gente tem uma hora marcada pro café. Então, lavamos a louça. Não é sempre que eu consigo, mas sempre que eu posso, eu tento lavar a louça já em seguida pra não deixar acumular. Porque pensa no negócio da cria, né? A hora que você vê, já tem três pia, já não tem uma xícara no armário. É muito rápido disso acontecer. Agora eu acabei não gravando, mas a gente sentou pra escrever roteiro. A Ju tinha duas públicas pra gravar e eu uma. E sempre que a gente vai escrever roteiro, a gente escreve junto. Eu ajudo ela no roteiro dela e ela me ajuda no meu. Mas eu confesso que nesse clima tava muito difícil ser produtiva hoje, viu? Porque tava aquele friozinho, aquela vontade de sentar, assistir Crepúsculo, Harry Potter e... E é isso. Mas o dever nos chama. Então vamos lá. Chegou a hora do almoço e eu gosto muito de cozinhar em casa. Eu sei que é um hábito demorado e difícil de concretizar, Mas de um tempo pra cá eu tenho conseguido realizar isso e tá sendo muito satisfatório e a nossa saúde tá melhorando muito. Eu faço compra na Quitandinha uma vez por semana e essa é a sobra da sobra do final de semana. São aqueles legumes assim que já tão ficando amarelo, murcho e eu costumo usar o que tem, assim. Eu olho e falo, o que tem de legumes para estragar? Não vou permitir que isso aconteça e eu vou usar tudo. Hoje eu tô usando os caules do brócolis e da couve-flor que eu cozinhei no começo da semana e eu guardei o caule porque eles são comestíveis e não tem por que jogar fora. A couve, coitada, já tá amarela. E a cenoura tá muito bonita não, mas eu garanto que essa comida ficou muito boa e muito nutritiva. Eu não sei se é impressão minha, mas antigamente os cogumelos vinham mais limpinhos e eu tinha dúvida se precisava lavar ou não. Mas hoje em dia, essa dúvida acabou porque eles vêm cheio de terra. Como tá friozinho, eu vou fazer algo bem confortável pra gente. Uma sopa, que eu vou inventar. E vamos aproveitar que tem vários legumes também pra não comer carne hoje. Nós não somos veganas, nem vegetarianas, mas a carne que a gente comprou no último mês já acabou no congelador e eu tô adiando o máximo possível fazendo muita comida vegetariana pra gente. Porque quem sabe isso não vira um hábito e a gente consegue aderir de uma vez por toda na nossa vida, né? Por enquanto, estamos indo aos poucos. Então eu refogo o alho e a cebola no azeite de oliva. Eu não coloquei muito, bem pouquinho assim mesmo, só pra não grudar. Aí eu adiciono uma xícara de arroz integral, mexo bem até todos os grãozinhos ficarem brilhantes de azeite. Cozinhar o arroz integral na panela de pressão, pra começar, já é a melhor coisa. É um cozimento lento, não destrói as fibras e deixa os grãos bem macios. Então eu adiciono a água, os legumes que eu piquei e o segredo pra você comer muito legume é o tempero. Tempero é tudo aqui. Então eu vou colocar sal, vou colocar orégano, açafrão, pimenta, porque o açafrão é muito medicinal e vai ser a pimenta que vai fazer o organismo absorver. Ralo também noz moscada, eu prefiro ela assim, ralando na hora do que ela em pó. Tudo isso que eu tô colocando aí é gengibre picadinho, que também dá um gostinho apimentado, adiciono um pouco mais de água. Tampo minha panela de pressão e eu deixo ela cozinhar assim por 10 minutos. Sim, 10 minutos. Enquanto isso, minha ideia inicial é refogar o cogumelo com a couve. E enquanto isso, a Ju acha que eu sou o Google da nutrição, né? Impressionante. Mas a couve, ela é mais saudável. Tem que uma batata frita? Sim. Porque além de ela não ser um carboidrato... Ela não é uma batata? Mas ela frita não é tão saudável. Então se eu passo uma coxinha e eu asso ela no forno, ela é mais saudável do que se eu colocá-la na panela de óleo? Com certeza. Mas ela fica boa na assada? E as coxinhas? E a air fryer é melhor ainda. As coxinhas que a gente comprou no mercado, elas já são pré-fritas? A gente comprou coxinha no mercado? Não, a gente vai querer essas congeladas. Elas são pré-fritas? É porque a massa da coxinha é feita na panelona e ela é cozida, né? Aham. E o frango que vai no recheio, ele também é cozido. Você frita o aço só pra ela formar a casquinha em volta. Ela não tem o que cozinhar, sabe? Mas tipo, se o pastel, a massa de pastel que a gente fez aqueles rolinhos, ela fica bem diferente quando você frita e quando você põe no forno. Eu achei bem mais gostoso do do forno, com coisa de quim dentro. Acho que você vai gostar então também do... Do quê? Do coxinha assada então. Se a gente fritar o coco mesmo, ele fica crocante? Ou ele fica molendo? Fica molendo. Então não dá pra deixar ele menos saudável, só que frito e gostoso. É melhor ele do jeito que tá. Depende do vasinho. Se você fizer um... Tem um burá, sabe? Igual faz com um legume. E aí tem uma massinha líquida de trigo, você mergulha ele. E aí a massinha vai ficar crocante e ele vai ficar macio dentro. Pode ser que funcione. Eu acho que funcione. E a gente não pode usar um deles pra colocar na panca fritada daqui a pouco. Mas a panela tá ali. Aí pronto, precisei tentar. Separei três cogumelos e resolvi fazer uma massinha de tempurá pra gente testar. Nunca fiz novidade? Não sei. Na massa de tempurá vai uma xícara de trigo, uma xícara de amido de milho, uma colher de chá de fermento químico, uma colher de chá de sal, uma xícara de água gelada, dá até pra botar umas pedrinhas de gelo, e um ovo inteiro. Eu mexo tudo, é bem fácil de misturar tudo isso. Quando ele fica homogêneo, eu coloco ali o legume que eu quero fritar. No caso, o cogumelo, que eu acho que não é um legume. É um fungo, né? Já tô esquentando o óleo. E vamos ver, né? Eu fiz esse corte bonitinho nele pra ver se ficava bonito. No final das contas, não fez a menor diferença. Bom, pra não dizer que não fez a menor diferença, eu achei que ficou a cara daquelas bolachas do mar que você encontra na praia. Tentei fazer uma couve imersão, não consegui nem mostrar pra vocês o que aconteceu, porque foi uma tragédia tão grande. Vocês podem ver ali, ó, no cantinho, enquanto eu tô refogando o cogumelo, que meu fogão tá puro óleo, porque na hora que eu joguei a couve, o negócio subiu, curtiu, assim, a gente saiu correndo, foi um desespero. E eu pensei, mano, tava tudo tão simples. Era uma receita de uma panela só, de uma sopa, um cogumelo refogado. Mas a gente tinha que inventar a moda. Agora eu vou colocar um bonitinho, assim, preto, né? Eu não sei onde vai a copa, eu vou colocar aqui. Nossa, isso ficou tão delícia, a gente comeu tanto. E não ficou aquela sensação de pesado depois, né? E na iluminação que vocês estão vendo aí, parece até que a gente tava jantando, né? Falei que o dia hoje tava escuro. E vamos provar o cogumelo, o tempurá. É, ele não ficou crocante. Ficou molenguinha, soltou muita água. É, não sei, não sei, vou precisar de mais um pedaço. Hum, ah, ficou gostoso. Eu prefiro, prefiro o tempurá de legumes, mas ficou bom. Vamos ver a opinião da Ju? A minha cara ali, que você achou? Que você achou? Que você achou? Que você achou? Ah, eu acho que ela gostou. Só disse que nunca mais vamos fazer. Como que a gente come um negócio estranho desse? E de meia? E aí a gente me andou em gravar mais um monte de vídeo do Instagram, então por isso eu vou adicionar uma coisa que a gente fez aqui pra casa, que eu não sabia em que vídeo que eu ia colocar, mas eu achei que combinou perfeitamente com esse. Que foi os quadros que a gente fez pra decoração do nosso quarto, que não aconteceu no mesmo dia, dá pra ver pela raiz do meu cabelo. Mas acompanha nossas peripécias, porque a gente resolveu produzir quadros pra nossa sala que tava precisando de decoração. Em vez de a gente comprar a tela pronta, que daria meio que o mesmo valor? Não, pra quê? Pra que facilitar, não é mesmo? Vamos comprar ripas, algodão cru e fabricar nossa própria tela. Primeiro, eu marquei, né, à medida que eu queria os meus quadros, marquei todos eles iguais, eu vou fazer dois quadros, então eu cortei quatro ripas de largura e quatro ripas de comprimento. Prendi as que tinham o mesmo tamanho com uma fita, assim eu conseguia cortar todas iguais. E aí, gente? E aí, com um grampeador desse de madeira, a gente foi grampeando as quinas. Mas cara, até pegar o jeito desse negócio, foi uma crise, viu? Foi assim, 60% de acerto pra 40% de grampo sendo tirado, eu tive até que martelar alguns. Na dúvida, eu resolvi passar cola de madeira, que daria pra ter sido só ela, só que eu não queria esperar secar, então era só uma garantia pro futuro. E aí, como as minhas ripas eram das mais baratinhas, eu fiquei com medo de quebrar e entortar o quadro, resolvi fazer uns apoios de canto com o que sobrou dos pedacinhos de madeira. Assim, nenhum pedacinho da ripa foi desperdiçado. Olha lá, tirando grampo, eita nóis! E as costas, então, pra ficar nessa posição, já tava dando corcunda já, menina. Mas, valeu a pena. E eu dou biné com o sofá inteiro pra dormir, olha a cara desse cachorro. Terminei as molduras, nessa hora eu já tava pensando, por que eu fui inventar essa moda? Eu não aguento mais, eu grampeei a dor de madeira na minha frente, mas vamos que vamos, vamos terminar isso hoje. Porque se não terminar hoje, vamos terminar nunca mais. E aí, a gente cortou os pedaços de tecido com uma bordinha, foi dobrando e grampeando ele bem esticado. Depois eu pintei o quadro de branco, eu tô usando tinta da parede. E a tinta preta é a mesma tinta branca, mas a gente comprou um... Como é que a palavra, um tonalizante pra tinta branca ficar preta, foi tipo isso, foi muito barato. Foi, sei lá, oito reais. A Ju encontrou assim, eu pensei, ixi, esse trem não vai dar certo. Mas não é que deu certo? A gente fez o projeto de como queria os quadros no iPad, então quando fomos pintar a gente já sabia o que ia fazer. A Ju desenhou as letras e escolhemos a palavra Trustful. Que é tipo o salto de fé, que é uma música da nossa cantora preferida. Ela pintou as letras de branco, eu pintei o quadro de preto. E o outro era um desenho de uma onda abstrata, assim. Se tivéssemos pego uma moldura pronta e só pintado, teria sido muito mais satisfatório. Porque essa foi a melhor parte, a gente tava tão calma. Acho até porque a gente tava cansado também de produzir os quadros, Então todo o processo fez sentido depois, tá tudo certo. No final, isso é muito a nossa cara, né? Fazer as coisas do zero. E a gente tava conversando, assim, numa tranquilidade. Acho que você percebe que você tá com a pessoa certa quando vocês conseguem pintar o mesmo quadro juntas em total harmonia. Olha a paz. Espero que você que tá assistindo esteja conseguindo sentir a paz que a gente tava sentindo. Então quando terminamos os quadros, já vamos tirar as medidas, furar a parede, colocar o prego. Mas antes, né, tinha que colocar uma assinatura. Eu gostei do quadro, não gostei da qualidade da tinta. Ficou um pouco marcado. Futuramente eu quero comprar um verniz e deixar ela bem brilhosa. Acho que vai dar um tchan. Mas já ficou bem legal, né, na nossa casa. Eu achei que ia terminar esse quadro seis da tarde, mas a gente terminou quase dez da noite. Então agora é tomar banho, fazer a rotina da noite e mimi. Enquanto isso, olha que coisa mais fofa esses gatinhos tomando banho. Ai, não aguento. Muito obrigada por ter chego até aqui. Espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo, tanto quanto a gente amou gravar ele. Se inscreve no canal. Um beijo e tchau!